Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos, vamos aí. Jogo grátis da PS Plus, melhorado, DLC gratuita para todo mundo aí, exatamente. E não se trata de jogo velho não, não, estamos falando de jogo desse mês da PS Plus, recebendo melhoria gratuita, upgrade, DLC, conteúdo extra, antes mesmo do seu lançamento. Além do mais, vamos falar a respeito de que? DLC de Eldoringo esse mês? Exatamente. Detalhe muito importante, pode ter sido divulgado aí pela desenvolvedora, mas ao mesmo tempo, estão falando coisas negativas desse acontecimento. Vamos trazer aí todas as novidades a respeito do tema, caso tu queira saber, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, vamos começar aí com o jogo grátis da PS Plus, melhorado, sim, e se trata de jogo de fevereiro, o que é muito bacana. Porque uma coisa é eles melhorarem o jogo que foi dado há 3 anos, a galera não quer baixar mais o jogo, não quer jogar o jogo novamente. Às vezes a galera até rejoga quando se trata de upgrade de gráfico, mas agora a gente tá falando de DLCs gratuitas. Se trata de Evil Dead The Game, exatamente, que pra quem não sabe, é um dos jogos gratuitos da PS Plus de fevereiro de 2017. Evil Dead The Game é um jogo muito bacana, já que ele te coloca aí para enfrentar diversas criaturas malignas, tanto offline, sozinho, quanto também no multiplayer. O mais legal desse game é a possibilidade de você poder se juntar com amigos para destruir essas ameaças. Porém, agora, meus amigos, o Evil Dead acabou de receber uma atualização chamada de Splatter Royale, exatamente. E essa nova opção na playlist terá partidas com até 40 jogadores para saber quem será o The Last Survivor, o último sobrevivente. Olha a descrição completa dessa DLC. Escolha versões mortais de quaisquer sobreviventes e demônios do jogo, incluindo personagens de DLC e cosméticos que você comprou. E use sua inteligência e armas para se tornar o último sobrevivente em uma ação implacável e acelerada. Lute contra até 40 jogadores e experimente ainda mais carnificina com duas novas armas bônus. O lançador de granadas de longo alcance e a foice, mortal para combates mortais de curto alcance. Mortal para combate mortais. Adorei essa descrição. Todos os jogadores também podem pegar a roupa Kendarian Facelift de Pablo sem nenhum custo adicional. O mais legal disso tudo, meus amigos, é que, como eu disse, é um Battle Royale diferente. Porque além de enfrentar outros jogadores, nesse Battle Royale você acaba encontrando outras criaturas, aparições, que você vai poder pegar e sair na porrada. Essa atualização já está disponível para quem já tem o jogo comprado. Já pode pegar, baixar essas DLCs e tudo mais. Mas, se tu ainda não tem o jogo e está esperando para ele chegar na PS Plus no dia 6 agora, assim que você fizer o download ele já vai vir atualizado e com esse novo modo liberado. Além do mais, meus amigos, coisa bacana aqui para revelar para vocês. Quando chega essa atualização, ela não chega de forma ali, alone, sozinha, não. Ela chega também com novas finalizações, novos Finish Movers. Ela vai chegar também... Finish Moves, no caso, né? Ela vai chegar também com novas skins, novas armas, bastante conteúdo adicional para Evil Dead The Game. Para ser bem sincero, caras, jogaços, na minha opinião. Jogaços, assim, cavalinho. Cavalinho, moleque. Eu adoro Evil Dead. Acho um jogo bem interessante. E essa nova atualização, fazendo um multiplayer ainda mais voraz, acho que vai fazer com que muitas pessoas se dediquem ainda mais tempo no game. O Evil Dead, por si só, já é um jogo muito bom. Com essa atualização, eu acho que ele fica mais ali, ó, palatável para vários tipos de jogadores. Então, o cara que é mais focado ali naquele multiplayer alone mais voraz, vai poder jogar aí esse modo de Battle Royale com 40 jogadores. Porém, vai ter todo o jogo base também incluído, melhorado. Tá ok? Porque, como eu disse, nas outras campanhas, nos outros modos, também teremos novas armas, novo conteúdo. Tá beleza? Bom, meus amigos, agora bora seguir para a outra notícia DLC de Eldor Ringo. Exatamente. Meus amigos, vamos lá. Foi anotado que teremos um evento de comunidade em fevereiro. Exatamente. E aí estão falando que é a data da DLC. Pra quem não sabe, o DLC de Elden Ring está virando quase que uma lenda urbana, igual o Bloodborne 2. Mas os fãs do game insistem em procurar alpinete no palheiro, né? Em uma publicação recente no Reddit, membros da comunidade acreditam que a expansão será anunciada no evento que celebrará o primeiro aniversário do game. Pra quem não sabe, esse evento irá acontecer na Twitch, será transmitido na Twitch no dia 25 de fevereiro. E aí, eles estão falando claramente que vai ser a data do lançamento da DLC, né? E nesse evento teremos aí concursos, shows ao vivo, recompensas exclusivas, quiz, cosplay e PVP dentro do game. No entanto, todas as especulações estão sendo desmentidas. Exatamente. Alguns usuários do Reddit já entraram até mesmo e mostraram que não existe chance disso acontecer agora. Não descartando que no futuro a gente possa ter uma DLC, mas nesse momento não teremos, né? E eles ainda falam de forma bastante peculiar, falando assim. Eles mantêm todos nessa ilusão de DLC e todos se tornam prisioneiros do game. Vocês amam isso? É a síndrome de Estoucomo, velho. Os caras pegaram pesado, né? E além do mais, né, a gente teve alguns sites que vieram à tona após todo esse burburinho, falando que não teremos DLC nesse evento. Afirmaram categoricamente, tanto a Games Radar como a PC Gamer. E segundo o que eles falam, isso não faz sentido, algo tão global, acontecer nas mãos de uma das divisões da Bandai. É possível que o DLC seja revelado em algum momento, seja revelado em breve. Mas o evento de fevereiro não é o momento disso acontecer, né? Então acabaram que tiveram essa polêmica aí do ganhador do game do ano de 2022. Caras, eu entendo, né, DLC de Elden Ring ser tão cobrado. A gente tá falando de um jogo que já é gigante, já tem bastante conteúdo. Tem gente que tá jogando até hoje, um ano depois do seu lançamento. Isso daí já é de surpreender. E a galera que tá jogando há um ano, ela tá afoita por mais conteúdo, porque que ela não cansa. Eu posso falar por isso, porque eu passei por essa mesma experiência com o Monster Hunter World, tanto aqui no YouTube, quanto também na vida, né, no YouTube e na vida. Onde todo dia eu tava lá esperando, torcendo, chorando por DLC de Monster Hunter. E aí, graças a Deus, depois de mais de ano, veio o Iceborne. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Jogos são muito grandes, acabam te prendendo por muito tempo. E quando aquele conteúdo, ele vai ficando escasso, e quando aquele conteúdo vai se tornando repetitivo, a gente fica foito, a gente fica louco por novidade, né. Isso daí é presente em jogos de luter shooter, em jogos de luter slasher, jogos de grind. Isso daí realmente acontece. E Elden Ring está acontecendo. Por isso sua comunidade, ela pede tanto por novidade. Por isso sua comunidade, ela tá tão louca pra ter novidade do game. Eu vou ser bem sincero, acho que a DLC, ela vai chegar aí em 2023, né. É de costume, é de praxe, da própria From Software, né. Lançar DLCs dos seus jogos, eu acho que talvez só o Sekiro não teve DLC. Acho que só o Sekiro não teve DLC. Todos os demais jogos tiveram, Bloodborne teve, os Dark Souls tem DLCs. A gente teve vários e vários jogos aí divulgados por eles, que todos eles tiveram DLCs. Menos, é claro, o Sekiro. E o Elden Ring, eu acho que ele tem tudo pra ter uma DLC massiva, de muito conteúdo. A lá Iceborne, como eu citei. A lá Monster Hunter. A lá outros jogos, assim, que são longos e bem-quistos pela comunidade, né. Então a gente vai ficar no aguardo, a gente vai ficar esperando, porque com certeza vai ter novidade. Mas, agora, pelo jeito, não é isso daí, porque duas grandes publicações, né, Games Radar, PC Games, vieram a público e falaram. Não, não tem chance, não vai ocorrer, a gente não escutou nada e a gente tem fonte lá dentro que falou que não vai ter. Tá ok? Bom, comentei aí, meus amigos, o que vocês acharam a respeito dessa melhoria do Evil Dead The Game, exatamente. Upgrade gratuito aí pra todo mundo que vai recebê-lo na Plus de fevereiro de 2023. E o que vocês acharam a respeito também dessa maravilha que é a possível DLC de Elden Ring. Querendo ou não, acaba deixando a galera mais putaça, mais pistola, mais triste, porque tá afoita pela DLC, pelo conteúdo. Mas eu acho que a galera também tem que saber quando chega e quando não tem chance de chegar. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, não esquece de se inscrever. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um beijo pra ninguém. Então, falou da gangueia, aquele abraço e fui! E não esquece de deixar o seu like.